Olá, proprietários e gestores de RPPNs. Gostaria de convidá-los para participarem do 5º Congresso Brasileiro de RPPN, que será realizado em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, aqui na sede da RPPN Morro das Aranhas, no costão do Centinho. Não percam, final de julho, um grande evento que trará aí o futuro das RPPNs. Um grande abraço e nos encontramos aqui no Congresso. Obrigado.